Vem, vem, vem para o escanteio, bateu fechado na boca do gol Danilo, gol Danilo, gol Levanta a torcida que canta e vibra, estremece o Adios Barque Demorou, mas saiu, demorou, mas saiu, gol palme nesse Danilo, Danilo, camisa 28 Na bola enfiada, na do lado esquerdo, na boca do gol Uma confusão muito, jogadores ali na pequena área Danilo, o último a tocar nela, mandou inapelável profundo na rede É festa da torcida palmeirense Com as luzes do celular Iluminando o Allianz Parque Fazendo uma festa linda, uma festa emocionante Essa é a torcida que canta e vibra Essa é a torcida feliz Essa é a torcida de um grande time Acostumada vitória, essa acostumada conquista Bonito Verdão, bonito Danilo É comigo, Brasil Palmeiras vai na rede Aos 29 minutos e meio Dessa etapa complementar Danilo, Danilo, Danilo E agora, e agora, Gulerão Ortiz Abre a gaveta, tira a bola do barco E confira o placard Olha lá do placard do Adios Parque Palmeiras 1 E manda aqui zero O Ferrão está bonito na frente do marcador Leandro Moldaquiano Ah, meu caro Oswaldo Maciel Finalmente sai o grito de gol da torcida Alme Verde aqui no Allianz Parque Rafael Veiga bate o escanteio Navarro desvia no primeiro pau E que fase goleadora deste jogador que cresce a cada jogo